Fala galera da Motosport, esse é o macacão da Inési Avro, galera. Da Inési é a marca mais famosa no mundo em nível de conforto. Se você é um cara super exigente, quer um produto realmente que seja muito confortável, sem perdendo a segurança, não gosta de usar macacão, só vai usar se realmente for muito confortável, pode no da Inési, principalmente no modelo Avro, que ele é duas peças, ele vai te proporcionar um conforto. Você pode usar só a jaqueta, pode chegar no lugar, remover a jaqueta e ficar mais confortável. Ele tem micro partículas de elastano injetado em todo o couro e é esteticamente muito bonito, muito seguro. Você pode observar que o da Inési, ele gruda, a forma de segurança dele ali não fica com nenhuma sobra e ao mesmo tempo ele tem elastano, então a sensação de conforto, liberdade de movimento, ela é garantida. Então mesmo ele estando grudado, você está no máximo aí de segurança, porque ele está um macacão bem ergonômico. Então a gente te indica aí, a Motosport tem orgulho de trabalhar com uma das melhores marcas no mundo, da Inési, vem conhecer, prova, depois você pode provar qualquer marca do concorrente e você vai sentir a diferença e vai falar aqui pra gente. Beleza, galera? Um abraço!